Foi neste encontro realizado para familiares, amigos e patrocinadores na propriedade dos irmãos Ronsani que o videoclipe foi lançado oficialmente. Plantio Direto é uma composição do Adão Ronsani e tem a melodia original de Kiko Ronsani. Comecei a rabiscar uns versos, uma ideia, e foi surgindo uns versos e achei que ia ser bacana por a evolução que o Plantio Direto fez na agricultura. É uma tecnologia que faz bem a agricultura, né? Ah, essa é com certeza, né? No meu entender, essa veio para ficar, né? Ela vai melhorar com certeza, vai mudar alguma coisa, mas só para melhor. Porque o antes e o depois é muito grande a diferença, né? No meu entender. Adão e o irmão Kiko são agricultores e tem uma dupla que canta música regional há muito tempo. Conhecimento que ajudou na composição da letra. Ficou mais fácil porque a gente já conheceu a chegada dele, né? Com certeza a nossa região chegou um pouco depois, né? Mas quando chegou, chegou chegando. E a gente acompanhou do começo aí, o início, né? Do Plantio Direto. Nós nem fazíamos, os vizinhos começaram a fazer e daí a gente logo já, assim que conseguiu, já entrou fazendo também. É a evolução. No meu entender, era a evolução mesmo da agricultura. Que hoje você vai lá com um instantinho, você faz um alqueire, dois alqueires. Antigamente era difícil, né? Até você lavrar as seis, sete horas, gradear, passar um trifleirinho, gradear de novo, plantar, plantadeiras ruins, até nascer. Às vezes não nascia, então... E se chovesse, levava embora? Se chovesse muito, levava embora. Socava o chão, enfaranhava, levava embora. Dizia um vizinho meu ali que, enterrando uma restiva, né? Passou a grade, falou para os filhos dele, tudo que dá na terra, tem que devolver para a terra. O senhor falou isso há 45 anos atrás, eu era um vizinho, fiquei ouvindo ele. Tudo que dá na terra, tem que devolver para a terra. E hoje é a realidade. Transformar a experiência de agricultor em músico ficou mais fácil. A evolução, antigamente, é o que estava levando tudo para o rio abaixo, né? É que nem ele falou na música ali, só ia sobrar a escritura, né? Então, o que salvou mesmo foi o plantio direto. Se não fosse o plantio direto, hoje sim estaria faltando comida no mundo. O senhor é interessante, vocês irmãos, porque vocês não estão teorizando, vocês vivem isso, né? É, a gente se criou aqui na agricultura e está desde o começo, desde a derrubar as capoeiradas, trabalhar a muc, depois com boi, no caso, depois que começou o primeiro trator e até chegar até hoje, né? Então, mudou. Da época até hoje, mudou muita coisa, né? O plantio direto aumenta a produtividade e protege o meio ambiente. Produzir, preservar tudo, né? Preservar as erosões, preservar... Se não, esses rios aí, de alagado, estariam cheios de terra, porque as nossas terras tinham ido embora. Aonde que ia parar? Ia parar nesses alagados aí, porque vai descendo, ia trancar tudo. Então, hoje salvou tudo. O plantio direto segurou as terras, aí tu consegue melhorar ela com palhado e não vai aquelas águas, rio abaixo, né? Kiko admira a sensibilidade do irmão em traduzir em versos a técnica que melhorou a vida do produtor rural. Eu fico escutando ali, ele cantando ali, não sei como ele conseguiu inventar tudo isso aí, que tem tudo, diz tudo o que, pra mim diz tudo o que seria do plantio direto. Ele é o autor, mas o senhor se sente que está participando disso também? Estou participando, porque daí, na verdade, ele fez a música e eu fiz os aranjos, como completando, mas a música foi tudo ele que fez, né? Eu só fiz os aranjos e acompanho ele. O produtor Lucimar Neto, apesar das limitações na fala por conta de um AVC, do qual vem se recuperando bem, ficou surpreso com a qualidade da letra e ajudou a melhorar a melodia. Eu vi que tinha uma... é muito boa a letra, né? E estudei uns 15 dias pra fazer o ritmo mais que tinha a ver com a música, com a letra, né? E saiu essa música, com a Guarânia, né? Que tem tudo a ver com a região nossa, né? Do sul, né? E eles gostaram muito. Foi a equipe do programa Música e Amigos da TV Sudoeste, sob o comando do Tio Ita, quem produziu o clipe da música. Na verdade, a gente fez a captura das imagens e a edição, pois o roteiro desse clipe, a criatividade, a direção, foi toda do Adão Ronsani. Ele que elaborou, pega a imagem aqui, pega lá as empresas que ele quis divulgar. Tio Ita é também um entusiasta da causa que, segundo ele, foi bem descrita na canção. O desafio do agronegócio é a sustentabilidade, é preservar o nosso meio ambiente, produzir mais e com qualidade, mas na mesma área que podemos ser explorado, né? Eu acho que a música tem essa pegada, assim, uma criatividade muito grande do Adão, conseguir homenagear as pessoas, valorizar o agronegócio e reconhecer a importância que foi esta técnica do plantio direto. Muito obrigado, Frei Policarpo. Que lá do céu o Senhor continue mandando bênção para o povo aqui na terra. Na abertura da música tem oração do falecido Frei Policarpo Berri. Suplicamos, Senhor, Pai Santo, que ordenastes ao homem trabalhar a terra e preservá-la, concedem-nos a riqueza de safras. A gente já vinha de antes pensando em pegar uma benção, ele falar alguma coisa sobre o plantio direto e, infelizmente, aconteceu a morte dele, mas conseguimos ainda achar uma benção que ele deixou aqui, que eu acho que foi a que encaixou bem e estamos usando aí o Frei Policarpo, que é o nosso... todo mundo fala bem dele. Hoje até, falando da música, eu coloquei uma benção do Frei Policarpo, com garotos aí de 15, 20 anos, que hoje, às vezes, a religião está um pouco deixada, mas quando falam em Frei Policarpo, o que é agorizado presta atenção e está ligado, que ali é um grande homem de fé, né? Então, eu tenho muita confiança nele e eu acho que ele não vai ser só um Frei, né? Ele tem tudo para ser mais do que um Frei, né? Esperamos que no futuro venha ser santo Frei Policarpo aí. Benção das safras, plantas e lavouras. Nós vos suplicamos, Senhor, Pai Santo, que ordenastes ao homem trabalhar a terra e preservá-la, concedem-nos a riqueza de safras, a abundância de frutos, afastai todos os perigos de pragas, insetos, animais nocivos, mal-tempo, secas, enchentes, granizos, geadas e dignáveis multiplicar o produto de todas estas plantações. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Frei Policarpo. Que lá do céu o Senhor continue mandando bênção para o povo aqui na terra. Foi lá pelos anos 70, teve grande revolução, Surgiu o plantio direto, tomando conta na região. Antes, lavrava no arado, gradeava, emparelhava o chão, autorizava a tripuralina e fazia a incorporação. Põe a semente na terra, com pouca palhada no chão, o aquer chuvinha que dava, a nossa terra levava, causava grande erosão. E hoje, graças a Deus, estamos no rumo certo, Tudo graça, o alemão louco, que inventou o plantio direto. Essa é uma homenagem ao alemão louco de România. Em memória, senhor Herbert Barth, o inventou do plantio direto. Depois do plantio direto, triplicou nossa produção. Fizemos palhada verde, para aumentar a conservação. Produzimos em abundância, milho, trigo, soja e feijão. Pra alimentar nossa pátria, também mandamos pra exportação. Se não fosse o plantio direto, tinha ido pro saco, nossa agricultura. Pra se alimentar, hoje tinha guerra. E a nossa querida pera, só restava a escritura. E hoje, graças a Deus, estamos no rumo certo, Tudo graça, o alemão louco, que inventou o plantio direto. Abraço dos irmãos Ronsani, pra todos os agricultores do nosso querido Brasil. Depois do plantio direto, logo veio a transgenia Diminuindo as ervas daninhas No passo a passo, no dia a dia Com tantas tecnologias E a pesquisa do homem Tudo que se planta dá Pra que o mundo não passe fome E pro inventor do plantio direto Que Deus guarde um cantinho no céu Foi a evolução da agricultura Que Deus o tenha nas alturas E pra ele eu tiro o chapéu E hoje, graças a Deus, estamos no rumo certo, Tudo graça, o alemão louco, que inventou o plantio direto.